e aí salve salve família do grau eu vou no grau com mais um vídeo mano é só um motovlogzão raiz aqui aleatório domingueira quase sem nada para fazer mano vou dar um motovlog para desestressar o leão aqui na cidade de machado o tempo de pandemia só ficou museu na cidade só marcha cachorro os caras entro enxogam a nossa idade pequena e parada desse jeito os caras entro enxogam quando passam ae 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 Eu não gosto muito de empinar dentro da rua não, mano Sempre quando o cara empina Bate pro lixo, mano Eu tenho acima do cara de empinar dentro da rua Gosto não Então se puxa acima e bate logo a moto, tá ligado? Quem quer levar a multa? Quem quer tomar enquadro, mano? Ninguém quer, né? E é isso aí, galera Motorrogzão Ai, caralho Tá zivando o gal, pô Te desestressa, mano Não tem nem noção Ai, caralho Ai, caralho Oh, Rafaelu E aí, caralho É isso aí, família Deixa o like aí, mano Quem gosta dos motorlogzão, raiz E aí, caralho Olha já que canta, mano É isso aí, caralho É isso aí, família Gostou, mano? O cara fica jogado aqui no interior, mano O cara fica jogado aqui no interior, mano Não tem muita frescura com isso Igual o Recife Aí a gente fica jogado É isso aí, caralho É isso aí, caralho Quem gostou Deixa o like Se inscreve Compartilha pra geral Como eu sempre falo É... Segue no Instagram Arroba já se manda o grau Lá eu coloco tudo Que eu faço dia a dia, mano E é isso aí Segue lá Que eu sigo de volta E é isso aí, família Tamo junto Falou, valeu Fui